Música Olhe, não é no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é o super-homem! Super-homem O gigante do Ártico Mais veloz que uma barra Mais poderoso que uma locomotiva Capaz de saltar edifícios com simples pulo Este fantástico alienígena do planeta Clifton O homem de aço Super-homem Dono de uma incrível força física O super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça Disfarçado como um tímido repórter de jornal Clark Kent Aprofundando-se no deserto gelado das planícies do Ártico Uma expedição arqueológica à procura de fósseis pré-históricos Faz uma descoberta surpreendente Foi encontrado um monstro enorme Com a mesma aparência de quando perambulava pela Terra Há milhões de anos na era mesozoica Preservado no gelo em perfeito estado Prejudicados pelas difíceis condições climáticas Os cientistas e sua equipe de trabalhadores incansáveis Conseguem retirar do local a gigantesca criatura O monstro congelado é carregado para um grande rebocador Equipado com aparelhos especiais de refrigeração E trazido para este país Aqui, numa ala do Museu de História Natural Especialmente construída A assustadora criatura é exibida ao público pela primeira vez Tiranossauro Abidá, Sibéria Planeta Diário Então quer dizer que se permitirem que o gelo derreta Há uma possibilidade de o monstro ainda estar vivo Obrigado, professor Sim, chefe Lois, há um novo ângulo na história do monstro congelado Vá para o museu e veja o que estão fazendo Ele está num refrigerador especial Certo, chefe Ei, Lois Você quer que eu vá com você até lá? Não, obrigada Você vai desmaiar se vir o monstro Você se assusta facilmente Talvez ela tenha razão Mas o super-homem jamais desmaiou Isto produz a refrigeração necessária O painel de controle fica lá embaixo Eu vou lhe mostrar A usina inteira é operada a partir desse painel É preciso observar o termômetro constantemente Pois qualquer subida na temperatura pode ser perigosa Desligue a chave Puxa, que matéria Perigo Para fora, todo mundo Andem depressa, por favor Usem a saída mais próxima Sala de controle Por favor, continuem andando Temos que evacuar esta sala imediatamente Isso, não é o que ele pensa Polícia, por favor Alô, chefe Envie o pelotão de choque Estamos com problemas Alô, planeta Ligue com o editor municipal De pressa Alô, planeta Olhe, está vivo! Não, não estou louco, mande alguns olhos para cá. Atenção todos os carros, dirijam-se à 5ª avenida agora mesmo. Monstro do Ártico corre enfurecido pela cidade. Chef, Lois está no museu. Então vá para lá, Chef. Isto é um trabalho para o super-horói. Lois! Super-horói! Super-horói! É melhor voltar para a redação, onde estará salvo. Ainda tem um trabalho a fazer. Sim, querido. E perder a melhor matéria do ano? Jamais. Ainda tem um trabalho para o super-horói. Come on trabalho. Ainda tem um trabalho para o super-horói. E desta vez, comporte-se. Sim, meu chefe. Obrigada. Monstro em exibição pública no zoológico. Você mostrou muita coragem a conseguir esta matéria, Lois. Obrigada. Onde você estava? Eu? Ah, eu devo ter desmaiado.